Olha lá, vai filmar, filma eles, olha que legal, diz que é gostoso, olha. Mas aqui dá pra me jogar bicho, tá aqui pra fundo, ó. Não tem não, hein? Eu fiquei do nada, cadê lá? Olha que eu te abate o rio, hein. Tem a choeira? Tem a choeira por aí? Tem a choeira lá embaixo, lá. Ah, não. Tem a passagem, não é o passagem, não é o passagem, não é o passagem. Tá bom, não é o dia mais. Vai embora São Paulo.